A Lorena aceitou, aê Lorena, aí galera do Deu Bom Brasil, a Lorena, vocês não fizeram isso comigo não né Fala mais perto do microfone, pô a Fernanda já sentou aqui, já conversou com a gente, você não ia conversar? A gente, você perdeu o DR ao vivo, você perdeu o DR ao vivo, eu e a Patrícia aqui, próximo assunto da Rata, Patrícia por aí Se eu não tivesse aqui, eu acho que o Ricardo aí ia ter problema depois, ia apanhar né, eu ia ter problema, ele ia ter problema sério mesmo Ih, tá ruim pra ti hein E aí Lorena, salvou a gente hoje, trouxe um macarrão esperto, a gente falou agora de você aqui Você tá falando de mim? Falamos, o tempo todo, o tempo todo não te falou de você Você deu um puxão de orelha na gente, porque a gente só tá comendo massa, besteira, salgado Quatro dias comendo, bobagem, só comendo salgadinho, essas coisas, não, fiquei com dó A bichinha fez um macarrão top pra gente Não, vou levar a comida pra eles, porque bobagem Mas aí entra por outra coisa que a gente tava falando com a Camila, que era nutricionista, que ela acabou de sair daqui Vem com a comida de qualidade, só que a gente come numa rapidez, bebe líquido em cima e já vem pra cá, não faz nenhum quilo Perde a qualidade Melhora por um lado, mas continua ruim dos outros Exatamente Então a ideia de chamar a Lorena pra cá, é pra dar oportunidade pra ela falar um pouco do que é Ela vivendo um momento que a Campus Party, né? Porque eu acho que a Campus Party agrega pra todo mundo Apesar de não ser o feeling dela, o feeling das minhas empresas Mas aqui a gente teve várias oportunidades E eu queria que você falasse, Lorena, essa oportunidade de você estar aqui, de estar vivendo isso aqui E o que você achou desses momentos todos até agora? Gente, eu nunca tinha participado, ido a uma feira nessa proporção Microfonizinho aqui, ó Sobe demais, colado na boca mesmo É, colado na boca Então não sei fazer essas coisas Olha a cara dele É, vai aprender hoje Eu nunca tinha ido a uma feira com uma proporção dessa É muito interessante, é muito legal, é muito diferente Você chegar e você ver tanta gente em tantas áreas Desenvolvendo tantas coisas Ao mesmo tempo Você vê vários mundos conectados em um lugar só E é uma diversidade muito grande É muito interessante A palavra é essa, a conexão O processo de inclusão, né, Lorena? Aqui cabe todo mundo, né? Isso, tem de tudo Você olha pra um lado, você vê o pessoal nos animes No... Sim, os cosplays Os cosplays É muito legal Olha pro outro, dá de cara com a gente, né? Não, é muito interessante E realmente essa pegada do... Vê gente bonita, olha pra mim, vê gente maravilhosa Não exagera Acho que eu ganho a palavra, né, moleque Não exagera A gente achou exagera Continuou E foi uma pegada muito legal da Deu Bom Ter tido essa ideia De ter... Foi convidado, topou E veio aqui e fez essa... Essa experiência nova Sim Foi muito legal Essa loucurinha gostosa Uma loucurinha muito louca E aí, o que é legal pra quem tá em casa vendo Tanto da Rede Sempre quanto da Deu Bom Brasília É que vocês tão vendo a gente aqui A gente tá vendo um universo aqui Todo mundo É como se a gente tivesse um aquário aqui Vendo uma galera passando ali Olha que eu já passei por várias experiências, meu Lorena Eu sou contadora de histórias E às vezes eu tava contando histórias assim Há 10, 15 anos atrás No Pelourinho Um lugar que as pessoas vão pular carnaval e tal Tinham palcos culturais Eu tava ali contando contos populares E via a gente passando e tudo Mas imaginar que um dia eu estaria fazendo Programa de TV Porque o podcast é um estilo de programa de TV Sim Com pessoas passando aqui Isso me recorda, me lembra Nova York é onde existem vários estúdios de televisão Ali na Times Square Que são de vidro Sim, sim, sim Então as pessoas vão andando pela Times Square E tá lá a repórter apresentando jornal Show Daqui a pouco você passa por uma área que é figurinista As pessoas montando cenário também Pra filmes, né? Tudo Só fazendo show E aí você chega em outro lugar Tem alguém gravando uma entrevista Isso tudo é... Você vai passando e vendo Porque os estúdios lá são de vidro Deixa a gente ver A gente já tá pronto pra Times Square Mas aqui, quando você fala televisão, né? Você fala tudo fechado A gente tá pronto É que nem a gente A nossa experiência era gravar no estúdio fechado Com silêncio, ouvindo bem Com áudio bom Conversando ali A pautada E aqui o turbilhão O turbilhão de... Nossa, vai passando uma multidão aqui É, o turbilhão de volume de barulho aqui É gigantesco A gente tá com fone Mas quando tira assim, ó É gigantesco E chega incomodado É informação É o pessoal passando A gente vendo aqui palestra A gente passando fantasiada A gente olhando aqui A gente absorvendo essa informação E conversando Cada olhada é um susto diferente Cada olhada... Enquanto as pessoas invadem a gravação, né? Os personagens chegam Quase derrubou tudo aqui Mas tudo bem, né? A ideia foi minha Eu falei, é Homem-Aranha? Rapaz Quase deu um perjudo Só que eu não imaginei que ele ia vir Ele realmente ia invadir Invadiu mesmo, com força Olha lá o Dami lá do Big Brother Dami! Dami! Ele tirou foto com a gente Ele tirou foto Ele tirou foto quando ele tava com a Ângela É A gente tem de tudo Ele veio aqui Entrou no meio Quase chutou os fios A gente tem que botar alguma coisa aqui pra galera Não passar no meio, gente Fica pra... Tem que tentar colocar um pônezinho ali É, botar uma cadeira aqui Alguma coisa aqui Porque isso tá perigoso Pra caramba O cara do Homem-Aranha Ele deu um pône aqui Quase chutou Não, eu falei, meu Deus Não, não, gente Será que alguém pegou? Eu acho que pegou Eu acho que pegou aí na... A gente só pegou o vulto dele passando Mas foi legal, divertido Então a experiência que a gente vive aqui Complete o que você tava falando Vai De tá aqui pra... Na Campos Palio Não, aqui foi uma experiência maravilhosa Curtiu? Curti demais Fora todo o cansaço A loucura do dia a dia De você tá aqui Correndo pra um lado Correndo pro outro Faz isso E eu que fico mais ali Nos bastidores Fico ali nos bastidores Não, mas eu já consegui dar uma descansadinha Dei uma descansadinha a mais Mas lembrei dos meus bichinhos aqui E a gente só tem a agradecer A Lorena que tá sempre com a gente aqui Dando esse suporte Foi de suma importância Ela não precisava estar aqui Mas ela tá aqui com a gente Fala disso, a Fernanda Foi embora? Ela vai voltar Ela só foi com o dado do cachorrinho ali Do doguinho ali Do doguinho Mas já tá voltando E é isso Graças a você A Fernanda A gente só tem a agradecer Ao apoio E me fala uma coisa, Lorena O que mais chamou atenção você aqui? Ou ele falou assim Cara, isso foi legal demais Olha Entendi foi nada, Ricardo Tá falhando Deu pra entender? Tá falhando O que é que foi que mais chamou sua atenção aqui? Você olhou e falou assim Nossa, que legal Foi bacana Gente, no geral Foi tudo Todos os lugares Você olha É uma novidade É algo que quem nunca vivenciou Tem que ir Eu recomendo demais E eu quero E eu quero nos próximos campos Poder ir também Vou querer ir Porque é muito legal Vambora, vambora Você tá no pacote É um geral Botar você na mala É no combo É no combo É um outro Que você escolheu um preferido Não dá Pegue a mala do Rodak E leve a Lorena Que é isso Muito massa Muito legal Muito legal Se a Lorena levar o macarrãozinho Eu levo Aí tu vai Isso é bom, né? Interessante Chantagem Que horror, gente Tá vendo, né? Falou de comida com gordinho Já era Tá registrada, hein? Chantagem ao vivo aqui no negócio Que legal, que legal E fala um pouco da sua correria amanhã Como é que vai ser, Lorena? Explica aí pra você ver o tanto que a gente trabalha Oi, gente Amanhã não Não me lembra não Você não tá contando em estar aqui amanhã? Não, amanhã Muito provavelmente Eu nem faço aqui perto Vai dar no intervalo A gente tem que ver, na verdade Se amanhã Se amanhã vai funcionar aqui Porque estão dizendo que às 19 horas Encerra a Campus Party É não, mas Hoje? Amanhã Hoje? Hoje Recebi um e-mail da Campus Party Falando que às 19 horas Eles anteciparam, então Não sei, então A gente tem que ver isso Vai ter um show? Um show de encerramento Da orquestra do Exército Aqui nesse palco aqui Uau, não tô sabendo Deixa eu avisar logo aqui Não, mas Vamos levantar a primeira informação Vamos ver Calma aí, Patrícia Vamos confirmar isso Pede pra alguém É, a confirmação vem Amanhã o meu dia vai ser louco Vou abandonar vocês amanhã Se tiver a transmissão Vou ter que abandonar Fazer isso Mas se tiver a tarde Vou ter a tarde Que dá pra você vir É, do intervalo Eu monto lá Um dos piqueniques Eu monto um pouco com a galera Depois eu trago a galera inteira Daqui da Pique Alto A gente vai estar com as 12, 15 pessoas Lorena, a mim disseram que você faz produção Você sabe que produtor Quando chega num lugar desse Conecta todo mundo, né? Eu aqui, ó Tô com o telefone da produtora Do secretário de Ciência e Tecnologia Com a produção do não sei quem Vou perguntar aqui, né? Pergunta A gente vai pegar informações De todos os lugares Vai colhendo tudo Pergunta aqui pra Fernanda Que é uma mega produtora Pra poder saber Amanhã a gente tá bem corrido, né? Mas vai dar tudo certo Sobre o dia de amanhã A gente ainda não sabe Que hora que vai começar Que hora que vai terminar Porque as informações Ainda um pouco desencontradas Mas se o e-mail da Campus Party chegou Acho que não seria em vão Mas a gente vai confirmar pra vocês Porque tem muita gente Que tá acompanhando Porque às vezes assim Eles podem fazer o encerramento Do evento Oficial E amanhã continuar rolando Pra quem? Pros campuseiros Os campuseiros vão ficar aqui Porque eles estão Acampados ali Nas cabaninhas deles Então vão curtir ainda Um bom tempo aí Exatamente A gente tem que ver E a galera não tá com cara De que tá querendo ir embora, não O pessoal tá animado Nem a gente quer ir embora também Deu bom, deu bom Vamos tirar uma foto com a Lorena? Deu bom Deu bom demais Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom demais Deu bom sempre Tchau, tchau.